Olá alunos e alunos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Fagorapa e vamos aprender a como tirar uma foto da tela. O que seria isso? Se eu apertar a tecla aqui na interface KDE, no Ubuntu, Print Screen, por eu ter instalado esse programa, que ele é bem leve, ele tira uma foto completa da minha área de trabalho e ele salva para mim como arquivo de imagem. E se eu quiser enfiar para algum local, também posso. Primeiro eu vou fechar aqui e vou mostrar como instala. Você vai abrir isso no menu iniciar, você pode abrir o atalho que você botou aqui da central de programas do Ubuntu, ou você escreve aí o software. E aqui ó, temos aqui a central de programas do Ubuntu, que o meu já está aberto. E aqui na parte de busca, você vai escrever K e coloca Snape Shot. Snape Shot. Beleza. Olha só. Quando eu botei esse termo, apareceu dois resultados na busca. Existe esse outro programa também, para a interface do KDE, que ele também captura a tela. No caso, eu optei pelo Snape Shot. Então você clica nele e mais informações. Se você já observou, ele tem várias avaliações. Ele, quando é instalado, ele está em aplicativos, gráficos e está lá. E logo que eu instalei ele, efetuou a instalação, eu não precisei configurar absolutamente nada. Automaticamente, aqui na interface do KDE, ele reconhece que quando você aperta a tecla Print Screen, ele captura a sua tela. Então, não precisa de configurar atalho e nem nada disso. Aqui tem alguns exemplos da sua funcionalidade. Então, você clicou em instalar, autenticou com a sua senha, você já pode usar ele. Se você quiser ver alguma configuração de atalho dele, você pode apertar o menu iniciar, configurações do sistema. Em configurações do sistema, você tem aqui, atalhos e gestos. Temos aqui algumas opções. Vamos ver o que tem aqui do lado. Temos aqui, ativado o Print Screen. Olha só. Então, isso aqui já veio automático. Temos os atalhos padrões que você também pode achar aqui, caso você ache a necessidade de personalizar ele. Espera aí. Atalhos teclados globais. Vamos ver aqui. Serviço do KDE. Não é. Seletor, tal, tal. É, K, Win. Ó. Vamos ver se eu acho atalho aqui, Print Screen, caso você precise personalizar e colocar ele em outro local. Ó. É, também não está aqui. Então, vamos ver, ó. Print Screen. Então, ele já vem configurado aqui, ó. Está vendo? É, o console eu botei Ctrl Alt T. Pesquisar. Aqui, ele tem a configuração padrão. No caso, se você quiser personalizar, clicando aqui e aplicar, você pode personalizar aí o atalho, né? Personalizou? Eu acredito que não existe grande necessidade, pois essa tecla de atalho, que fica aí perto do Enter, que você pode achar ela, se você não conhece. Ela tem escrito nela, Print Screen. Então, ele já serve para essa funcionalidade. Então, caso você queira personalizar, também é possível. Então, você apertou a tecla, ó. Ele captura a tela. Modo de captura. Tela cheia. Janela sobre o cursor. Região retangular. Cada uma dessas opções, ó. Ele modifica como ele vai capturar a tela. Aqui embaixo, você tem a opção de incluir o ponteiro do mouse na captura ou não. Se você quiser capturar só a tela sem o ponteiro, você deixa ele marcado. Quer capturar o ponteiro? Então, você marca. Aqui temos algumas opções, caso você queira conectar algum serviço, fazer um e-view dessa captura. Olha só. Aqui, ó. Temos diversas formas de você enviar ele, ó. Por exemplo, ele tem aqui para exportar para o Flickr. Então, esse aqui é um serviço, quem conhece aí, que você pode enviar imagens para ele, do Yahoo. Então, ele permite também você exportar para diversos serviços, caso você utilize. Aí, ó. Tá vendo? Então, exportar para HTML. Ele tem vários serviços de, ó, exportando para o Facebook. Ele tem vários serviços que ele se conecta, né, na internet. E também exportar aí em outros formatos, ó. Tá vendo? HTML, enviar para o e-mail, exportar para um computador remoto. Então, ele é muito completo. E ele tem muitas opções mesmo. Caso você queira utilizar o teu aplicativo, ele ainda te dá uma opção de você adicionar aqui. Você querendo salvar no seu computador só, ó, você clica aqui, ó. Salvar como. Então, salvar como, ó. Você escolhe aqui o nome do arquivo. Salvou. Clica em salvar. Eu vou escolher aqui, ó. Deixa eu ver. Traço 2. E salvar, ó. Ele salvou a minha captura de tela. Basicamente é isso. Não é difícil utilizar ele. Ele é bastante completo. Tem várias opções aqui de você personalizar. E você fechou. Você apertou Print Screen e ele tirou. Você clicou em salvar como, ele vai salvar. Então, é... Aí quando você tira o Print Screen, né, você escolhe se você quer salvar. Ou você quer cancelar essa captura e fazer outra. Ou enviar para algum serviço. Então, são essas opções referentes a ele. Beleza? Beleza? Beleza?